Os senhores são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo, respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo, toquem as luvas se quiserem, boa sorte senhores. Vamos a luta de número 4, peso galo masculino em destaque para você no canal de todos os esportes. Para você se identificar com as luvas com detalhes na cor azul e o calção preto e amarelo, o Welson Bertioga com o calção predominantemente negro e as luvas com detalhes na cor vermelha, Marcos Breno. Início da quarta luta para você ligado no Banco Esportes, lembrando que hoje ainda tem Rander Júnior e Michel Sassarito valendo o cinturão do peso leve, já vai para cima, já tentando colocar para baixo a luta, conseguiu um belo trabalho, levantando o primeiro Marcos Breno e na sequência colocando a perna direita à frente, bela queda colocada pelo Marcos Breno, Romain. A gente comentava que o Marcos Breno, jovem atleta especialista em luta de solo, então não quis saber de trocação, já fintou uma trocação, foi para a queda e agora está trabalhando a passagem de guarda que seria desvencilhar sua perna direita que ainda está presa e tentar chegar na lateral do seu adversário, obviamente se puder vai para a montada. Ele tentou ali pressionar justamente com o joelho direito a barriga, mas foi esperto na movimentação por baixo o Elson Bertioga, se livrando dessa tentativa de ataque, já queria fazer a transição para a montada. Continua ali na meia guarda, Romain. E o Marcos Breno fez a estratégia correta, não só por ser um especialista na luta de solo, mas pelo seu adversário o Elson Bertioga ser bem mais alto que ele, tem uma envergadura maior, então a trocação não é um bom negócio. Para você ter uma ideia, 1,80 tem o Elson Bertioga e 1,69 tem o Marcos Breno o seu adversário. E continua ali o trabalho de solo. Mas saiu bem de quadril o seu adversário, o Elson Bertioga, já conseguiu repor a guarda, complicando a vida do Marcos Breno, que tem que se movimentar, senão o Flávio Almendra vai reposicionar os dois novamente em pé. Veja como ele busca ali travar as costas do seu adversário que está em situação melhor, o Marcos Breno continua mantendo por cima, vai tentando a movimentação no solo, Flávio Almendra está ali bem perto, o sol observando. Qualquer coisa ele já pega, já determina o reinício da luta. Mas por enquanto vai tentando ali a movimentação o Marcos Breno, mas é esperto o Elson Bertioga, veja aí ó, ele trava os dois braços nesse momento. Agora ele livrou ali o braço direito do Marcos Breno e vai buscando travar justamente, Romão, para evitar que golpeie com certa liberdade o Marcos Breno como agora. E também para ver se o Flávio Almendra considera que não está havendo movimentação e reposiciona os dois em pé, que é o que ele quer. Afinal de contas a trocação o favorece. Previsão de três rounds de cinco minutos, é o Jungle Fight 85 para você. E aí continua travando ali as costas o Elson Bertioga, segue com golpes curtos trabalhando ali. O Marcos Breno no ground and pound, mas trava de novo o braço. O público é lógico que não gosta porque o Elson Bertioga está numa situação complicada e tem que se livrar. É, tentou aí um armlock, saiu de quadril, mas não deu em nada. E aí o Flávio Almendra viu que o Marcos Breno não queria mais a luta no solo e fez questão de trazer os dois de volta para a luta em pé. Chute alto com chute baixo. O chute baixo do Marcos Breno desequilibrou o Elson Bertioga. Que agora tenta o trabalho ali no chão. Vai trabalhando ali com alguns chutes curtos. Outra vez o Flávio Almendra fala que era a luta em pé, já que não tinha muita ação dos dois lutadores. Restando menos de dois minutos para o final do primeiro round. Tentou ali soltar alguns jogos de esquerda. Agora o chute baixo do Elson Bertioga. Tentou a combinação ali direita com o chute na linha de cintura. Não conseguiu conectar. Chute baixo deu uma desequilibrada, hein? O chute baixo do Marcos Breno deu uma desequilibrada. Outra vez. Tentava ali trabalhar, mas foi esperto o Elson Bertioga já quedando e já colocando para baixo. Agora é a vez do Marcos Breno. Olha a chave. Olha a chave que vai tentando ali o Marcos Breno, hein? Olha a chave que vai tentando. Situação muito delicada para o lutador. O Elson Bertioga vai tentando buscar ali a chave de perna. Tentar ali buscar justamente, aliás, o calcanhar. Olha aí, ó. Como vai trabalhando. Vai fazendo o giro que é a única coisa que sobra. Conseguiu ali sair da posição complicada. E agora está por cima, hein? E agora está por cima, Romain. O Elson Bertioga manteve a calma, fez a defesa correta, mas continua sendo atacado no pé. E aí ele deixou ali a cabeça à disposição e começou a conectar golpes. Vai tentando ali por cima evitar um ataque de novo na perna, no calcanhar. O Elson Bertioga agora laçou ali o pescoço. Vai tentar o Matalhão, hein? Está ali na posição de quatro apoios. O Marcos Breno. E olha só, girou o Matalhão encaixado. Girou o Matalhão encaixado. É questão de tempo, hein? É questão de tempo. Vai forçando. Conseguiu sair muito bem ali o Marcos Breno. Segue na montada no Ground and Pound, o Elson Bertioga. Virou a história do round, hein? Ele que começou tomando um sufoco danado, Romain. Com certeza. Agora virou o round ao seu favor. Praticamente finalizou seu adversário, mas o Marcos Breno manteve a calma. Fez a defesa correta. Foi buscar a mão do seu adversário para evitar a pressão no pescoço. E salvo pelo gongo. Realmente, sem dúvida nenhuma, uma reviravolta. Ele que vinha tomando um atraso, mas termina esse primeiro round. Primeira luta do Jungle Fight de hoje, que vai para o segundo round. Com a vantagem 10 a 9 para o Elson Bertioga, na minha visão. Está aí o nosso Romain Laurito. E eu agradeço a você que interage conosco pelo nosso Twitter. Hashtag JungleFight85. Você aí acompanhando o momento que consegue aplicar a queda, para colocar a luta para baixo o Marcos Breno. E aí, depois, a história foi mudada. Só antes do Romain destacar, o Elson Fênix participando conosco. Só lutaço. Tem também aqui o Jó. Mas que luta é essa? É um lutaço. É um lutaço aqui. O Itz Jó. Roma, Laurito. O Marcos Breno veio com a estratégia bem definida. Ele finta uma trocação e já vai para a queda, procurando colocar todo o seu jiu-jitsu para jogo. Mas, como a gente ressaltou, o seu adversário, o Elson Bertioga, soube resistir aos ataques. Virou o round e vai vencendo 10 a 9. Você viu também ali o Adolfo Dias assistindo a luta com a família. Todo mundo ligado, interagindo conosco. Início do segundo round. Tentou agora o chute frontal. Ali o Elson Bertioga. Tentou ali ameaçar agora o Marcos Breno. Foi bem ali no pisão frontal. Depois o chute baixo do Elson Bertioga. Previsão de três rounds de cinco minutos. Vai caminhando à frente o Elson Bertioga. Tentou o chute rodado. O Marcos Breno passou no vazio. E aí de novo, vai tentando avançar. Caminhando à frente. Bom, o upper de esquerda. Bom, o upper de esquerda. Trabalhado ali pelo... O Elson Bertioga. Aí o chute alto. Bem bloqueado. Saiu bem no raio de ação. Aí o Marcos Breno no double leg. Foi fácil colocar para baixo agora o Elson Bertioga. O Elson Bertioga, ele acaba perdendo um pouco o foco. Ele concentra muito na trocação. E acaba se descuidando. Acaba sendo derrubado com uma certa facilidade. Que é tudo o que o Marcos Breno queria. Afinal de contas, ele é um especialista em Jiu-Jitsu. Tá em casa agora. Mas tem que se movimentar. Porque a gente sabe que no jungle fight não tem luta amarrada. Já já Flávio Almendra recoloca os dois em pé. E aí continuando o trabalho ali por cima. Mas tá ali. Conseguiu repor a sua guarda o Elson Bertioga. Tá tranquilo ali. Vai tentando alguns golpes curtos o Marcos Breno. Mas consegue ali se defender muito bem no trabalho de solo. O Elson Bertioga. E aí o Flávio Almendra rapidamente já. Coloca os dois novamente na luta em pé. Aí os dois no centro da Arena Jungle. Bom dia vizinho de direita. Agora do Elson Bertioga. Tenta agora o chute baixo na parte interna. Também conectado. Aí a joelhada saltada. Saiu bem ali do raio de ação. Outra vez. Também pegou e colocou pra baixo o Marcos Breno. É o Marcos Breno pegou o tempo certinho do cruzado do Elson Bertioga. E mais uma vez derruba nesse segundo round. Vai somando pontos preciosos. Até agora vai levando esse segundo round, Ivan Bruno. Hashtag Jungle Fight 85 ainda hoje tem lutas internacionais. Desafio Brasil e Paraguai pra você. E também tem a luta principal da noite. Peso galo feminino. Amanda Lemos e Mayra Cantuária. Valendo o peso galo feminino. Cinturão. Você vai acompanhar conosco aqui no Banco Sports. É o Jungle Fight pra você. E aí tenta ali se livrar da situação. Foi esperto agora. Conseguiu repor a guarda mais uma vez o Elson Bertioga. Não vai tendo muitas dificuldades, me parece, Romain. Com esse trabalho de se defender no solo. Tanto que ele trava muito bem ali o quadril do Marcos Breno. E com os braços ele também trava muito bem ali os braços do Marcos Breno. O Elson Bertioga não deixa com que o seu adversário trabalhe no chão. É, o Elson Bertioga não se preocupa em tentar inverter, fazer uma raspagem ou algum ataque. Ele simplesmente amarra na intenção que o Flávio Almendra reposicione os dois em pé. Agora soltou bem ali a esquerda. Está jogando com a regra de baixo do braço. Perfeito. Aí mais uma vez, ó. De abezinho de esquerda. Vai trabalhando muito bem esses golpes pra medir a distância. Outra vez, ó. Como tentava o chute na linha de cintura, respondeu com outro de esquerda. Aí o chute na linha de cintura, pegou no single leg, botou pra baixo. Mas outra vez, ele cai já na guarda. Ele cai numa situação tranquila. O Elson Bertioga fica tranquilo ali. No seu trabalho por baixo. É o que a gente comentava. O Elson Bertioga, ele vai bem na trocação. Mas ele é um pouco displicente. No sentido que ele não se preocupa em ser quedado. Todas as tentativas de ataque dele, o Marcos Breno capitaliza numa queda. E por mais que o Flávio Almendra reposicione os dois em pé, quem está levando o round nesse momento é o Marcos Breno por conta das quedas. Olha lá, hein. Saiu o protetor bucal ali do Marcos Breno. Aliás, do Elson Bertioga, perdão. Do Elson Bertioga. O Flávio Almendra atento, já reposicionou. Segue o jogo. Segue a luta. Segue a luta. E o Romano também falou certo. Por que não o jogo, né? Tem a parte tática também. Não tem a dúvida. Que nesse momento o Marcos Breno vai tentar executar, mas sem muita felicidade. Veja como ele tem muita dificuldade de tentar, com o punho esquerdo, tentar golpear. E está ali. Olha só, vai essa transição, hein. Para a chave de perna de novo, hein. Foi buscar o calcanhar ali. Para tentar ali, quem sabe, a chave de calcanhar. Vamos ver o trabalho ali do Marcos Breno. O Elson Bertioga vai ali muito tranquilo. Tanto que já desistiu da posição rapidamente ali o Marcos Breno. Menos de 30 segundos para o final do segundo round. E agora é a vez ali do Elson Bertioga ficar por cima. Você vê que custou caro para ele essa tentativa de ataque no pé. Acabou perdendo a posição. Agora está por baixo e está tomando o castigo. Tomou algumas matadas ali com o punho direito. O Marcos Breno. O Elson Bertioga ali na luta em pé. Foi a vez agora do Marcos Breno ficar no chão. Sou o gongo. Fim do segundo round. O Elson Bertioga e Marcos Breno. É o jungle fight para você, Romain. Olha, apesar do finzinho desse segundo round. O Elson Bertioga ter terminado por cima, golpeando. A gente tem que analisar o round como um todo. E a gente analisando o segundo round. A gente percebe que o Marcos Breno. Teve mais domínio, mais controle da luta. E muito disso por conta dessas quedas. Como essa que a gente está revendo agora. Agora, sempre que o Elson Bertioga tentava algum tipo de ataque na trocação, o Marcos Breno conseguia derrubar com êxito. Por conta disso, ali a gente vê o momento que o protetor bucal do seu adversário, do Elson Bertioga, sai. Mas, enfim, sem maiores problemas. Então, por conta do domínio maior do round, do segundo round. 10 a 9 para o Marcos Breno, ou seja, um round para cada um. Quem vencer esse terceiro round, leva a luta, na minha visão, em Van Brunen. E eu gosto de ressaltar na minha visão, porque é a pontuação não oficial, né? Os juízes laterais é que vão dar o seu veredito ao final da luta. Re-início de luta, terceiro round para você. Ligado no banco, esporte ao Jungle Fight 85. Primeira luta que está indo para o terceiro round. Aliás, a primeira luta que passou do primeiro round. Aí tenta ali mais uma vez. O jab de esquerda. Na sequência, o chute baixo, o Elson Bertioga. Agora é a vez dele buscar ali o double leg. Fugiu bem, foi esperto ali o Marcos Breno. Prontamente já saiu da situação de ataque. Conseguiu se livrar da tentativa de ataque. Olha, está tudo igual, Ivan Brunen. Quem vencer esse terceiro round, vence a luta. E desde o finzinho do último round, dá para perceber que o Marcos Breno terminou um pouco mais cansado. Então, agora o condicionamento físico vai falar mais alto. Quem estiver melhor preparado, leva a vantagem. Agora busca de novo as pernas o Elson Bertioga. Mas foi esperto o Marcos Breno, hein? E caiu na meia guarda. Vai tentando a transição para a montada. Foi esperto ali o Elson travando justamente a perna direita. E agora vai tentar ir ao ground and pound. Aí o golpe com o punho direito na altura da costela ali. E vai tentando a transição ali para a posição Natsu. Foi o que ele fez. Posição Natsu, bem trabalhada, mas deixou o pescoço ali. A disposição do Elson Bertioga que trava. Ali não pega nada, vai sair para o braço, hein? E fez a transição. Chave de braço. Foi esperto. Saiu e se livrou no giro o Elson Bertioga. Porque a chave de braço estava... Olha o triângulo, Ivan. E agora fez ali a variação. Está no triângulo o Marcos Breno. Vai tentando ali travar o Elson Bertioga. Vai ter de se livrar, não tem outra opção. Triângulo ali muito bem colocado. É questão só de um ajuste. É, tem que passar a cruzar aquele braço. O Marcos Breno tem que... Aí, agora está do jeito. Agora vai. No ground and pound. Fim de topo, fim de luta. Triângulo encaixado. Na trocação foi superior. Marcos Breno. Marcos Breno finaliza o Elson Bertioga. Vitória do lutador do estado. Do Amazonas, Romã. É, o Marcos Breno mandou muito bem. A luta estava empatada. Mas a gente viu uma mudança de estratégia por parte do adversário dele. O Elson Bertioga, que no terceiro round começou a procurar as quedas, talvez pelo cansaço. E aí foi surpreendido com esse triângulo, né? Primeiramente com a Arminok. E o Marcos Breno mostrou toda a sua versatilidade no jiu-jitsu. Fez a transição para o triângulo. Ali, a partir do momento que ele... Você vê, agora ele cruza o braço do adversário e vai para uma montada, porém com o triângulo encaixado. Então, ali, o Flávio Almendra tem que interromper para evitar o castigo desnecessário. Mesmo assim, a gente vê a desistência. Ele dá os três tapinhas. Realmente, não tinha como sair dali. Triângulo encaixado. Recebendo golpes de cima para baixo. Você vê? Ele foi muito inteligente em ir para a montada com o triângulo encaixado. E aí sim, desferindo socos de cima para baixo. Flávio Almendra não teve outra opção a não ser interromper a luta. Marcos Braga traz para a gente o anúncio do vencedor. Vamos agora para o resultado oficial do quarto combate dessa noite. No terceiro round, com 1 minuto e 52 segundos, vitória por nocaute técnico de Marcos Breno. Tá aí, Marcos Breno, de Rio Preto da Eva.